No vídeo de hoje eu vou falar sobre a decoração do batizado do Matheus. Oi meninas, tudo bem? Como que vocês estão? Eu vim nesse vídeo a pedidos, tá? Me pediram pra falar um pouquinho da decoração do batizado do Matheus. Minha ideia inicial, gente, era fazer um vlog desse dia, mostrar tudo pra vocês em vídeo e tal. Só que vida de mãe é uma correria que a gente não sabe como vai começar e nem como vai terminar o dia. E eu acabei não conseguindo gravar quase nenhuma imagem, tá? Eu fiz alguns stories, tá? Porque o pessoal queria ver ali em tempo real. Então eu mostrei, se você não me segue no Instagram, me siga lá, que é a da Ramos Oficial. Então geralmente ali em tempo real é onde eu tô. E eu não consegui gravar vlog, gente, eu não consegui. E aí eu não tinha falado nada e quando eu postei a foto no Instagram me perguntaram, né? Gente, como que foi a decoração e tal? Então eu vim aqui um pouquinho hoje contar, um pouquinho não, contar tudo, porque foi tudo muito simples, muito fácil, tá? Do batizado do Matheus. Esse batizado foi de última hora. Meu pai não tava presente, gente, a família do meu marido não tava. Foi tudo uma loucura, foi bem de última hora mesmo. Porque ele aconteceu em Rio Preto, que é minha cidade. Porque os padrinhos, gente, do Matheus, são de São José do Rio Preto, porém eles moram em Brasília. Pensa na dinâmica aí que foi. E aí deu certo deles estarem em Rio Preto nessa data do batizado, né? Que foi em agosto. E aí a gente foi pra lá também na correria. Meu pai já tinha marcado viagem. Um sobrinho meu tava viajando, o outro sobrinho conseguiu ir. A família do meu marido também era muita correria pra ir no batidão de volta, né? De São Paulo até lá. Que são cinco horas de viagem. Então, foi assim, foi super de última hora. Eu resolvi todas as coisas em uma semana. Foi super rápido, porque deu certo a igreja. Minha irmã conseguiu fazer pra mim a questão da inscrição pra batizado lá. Eu não precisei estar presente. Aceitaram uma foto da certidão de nascimento. Enfim, deu tudo certo nessa data que os padrinhos iam estar. Então, eu não podia perder tempo. Daí, gente, vocês sabem que eu sou muito básica, tá? Com questão de festa. Eu gosto de algumas coisas, mas assim, sempre básicas. E eu fiz, né? Quem ainda não viu o TV, o chá de revelação, eu vou deixar linkado aqui embaixo ou no card, gente, aqui em cima, tal. Procura chá de revelação da E.Ramos, que vocês vão achar. E fiz a decoração do chá de bebê. Também procurem, tá, gente? Se vocês ainda não viram esses vídeos. Sempre tudo básico. Eu sempre reutilizei tudo. Tanto que o quarto do Matheus, gente, quem viu o vídeo do quarto, ele é decorado com a decoração do chá de bebê. Minha irmã que fez, inclusive. Então, eu sou bem básica com essas coisas. Então, eu sempre já sei o que eu quero. Eu quero alguma coisa clean, sem pesar muito, com coisas naturais. Aí, eu tava vendo a questão de almoço. O almoço foi num restaurante, inclusive, que é de uma amiga minha. E lá, a gente tem a questão de um jardim vertical atrás. Então, eu não precisei de montar um cenário atrás. E o que eu gosto muito, gente, que eu faço questão, sempre é de folhagem, flores naturais, tá? Então, eu sempre compro flores, alguma coisa. Eu gosto de coisa natural, tá? Eu faço questão de ter. Eu gosto de ter essa conexão com a natureza. Eu sou muito natureza. E tinha já um jardim vertical. Então, gente, já tava pronto o jardim vertical atrás de mim. Já tava tudo praticamente pronto. Aí, eles colocaram duas mesas. E eu aluguei uma toalha grande. Da cor. A roupinha do Matheu era branquinha e beijinha. É, se vocês viram. Ele tava um boneco, gente. Ele tava muito gostoso. Com essa gravatinha. Então, eu falei, eu vou pensar na decoração ali, parecida com a roupa do Matheu, né? Que é legal, né? É, ornar, decoração e tal. Então, era um beijinho ali, um palha, um cru, mas com branquinho. Então, eu pensei nessas cores pra decoração. Aluguei essa toalha. Gente, 4 reais aluguei uma toalha numa estágio. Muito barato. Muito simples, tá? Eu sempre prezo por isso. O que a gente festa, você faz num minuto, acaba no outro e o dinheiro vai embora. Tá? Eu nem gosto muito de fazer essa questão de festas e festas grandes. Não é muito minha cara, nem a nossa aqui. Porque, gente, você não vê passar e você gasta muito com festa. Então, eu sempre vou pra essas questões aí um pouco mais baratas, tá? Então, aluguei a toalha, uma toalha bege e coloquei em cima. Então, o que que eu vou colocar em cima da mesa, tá? As meninas que me pediram o vídeo pensaram, ah, como é que a gente faz? O que que a gente faz? Gente, super bacana ter um porta-retrato com uma foto do bebê. Eu peguei um porta-retrato da minha casa, fui no shopping rapidão, mandei revelar, a gente faz foto todo mês, não matei o mês a mês. Peguei uma foto ali que eu achava que tava com beijinho também, com uma roupinha beijinha, que ia combinar com a decoração. Pedi pra imprimir no tamanho do porta-retrato, do porta-retrato, então coloquei no porta-retrato. Passo 1, porta-retrato na mesa. Passo 2, um vaso com flores. Porque eu gosto de flores, tá? Eu queria rosas brancas. Levei o vaso do meu closet, gente, que tem... No meu closet ele fica com rosas artificiais, porém lá eu comprei rosas naturais que nem estavam muito bonitas no dia, mas, gente, correria, não dava tempo. E coloquei, então, um vaso, um quadro, ok. O bolo, uma boleira, a boleira tem casa, que era ali do material super parecido com o do vaso, que é tipo um cristal, né, é transparente, é vidro. Na realidade não é tipo cristal, tá, gente? São vidros. E aí levei a boleira, encomendei o bolo. O que eu queria? Bolo branco, porque é bolo de batizado. 2kg de bolo, gente, não cortei o bolo, tá? O menu do restaurante tinha couvert, entrada, prato salada, prato principal, sobremesa, enfim, tinha um monte de coisa. E aí não precisava, mas pra tirar foto um bolo fica bonito. Poderia ter colocado num bolo fake, igual eu faço todo mês aqui no mês-versário. Inclusive hoje é mês-versário do Matheus. Eu coloco o mesmo bolo só sendo uma velhinha, gente, sempre. É... pra ele. E poderia ter feito um bolo fake? Poderia, mas eu não tinha tempo de encomendar um bolo fake. Então eu encomendei um bolo de 2kg, branco. Foi um bolo de abacaxi com leitininho, que inclusive eu não provei, tá? Água na boca só de pensar nesse bolo. Mas era um bolo branco, tá? Coloquei lá. E aí, gente, docinhos. A gente geralmente enfeita a mesa com docinhos. O que o pessoal gosta bastante, que até eu vi de fazer, são os docinhos... Eu esqueci o nome. Ai, gente, comenta aí embaixo. Por favor. Que são os docinhos feitinhos da decoração. Eu não gosto, gente, de comer, porque esses docinhos não são gostosos. Porque eles são lindos, fica lindo, a decoração fica linda. Mas a gente, na hora que a gente morde, a gente fala, não quero mais, coloca do lado. E eu acho uma dó, sabe? Dá vontade de guardar o docinho e deixar lá dentro da aldeira e a gente ficar olhando pro docinho só. Eu queria o docinho que a gente comesse e tal. E minha irmã, ela faz muita coisa de decoração. Quem quiser, as meninas que me perguntaram, o arroba dela, eu vou colocar aqui, é o Mi Ramos Atelier. Então, minha irmã, ela faz de acordo com o que você quer, tá? Ela não tem muita coisa no Instagram, porque ela meio que não é muito ligada em Instagram. Mas você manda pra ela, fala assim, preciso do tema de batizado? Preciso disso. Ela te manda e fala, ó, ok. Então, eu falei pra minha irmã, vê o que você monta aí. Eu nem leio nada pra gente fazer a questão de docinhos. E aí, gente, tem aqui, tá? Que eu mostrei lá no... Eu mostrei nos stories, as meninas pediram pra fazer. Uma coisa muito bacana que a gente fez foi o porta guardanapos. Pra deixar na mesa do restaurante com a inicial do Matheu. Lógico que a luz vai estourar e eu vou filmar pra vocês tudo depois, tá, gente? Vou colocar aqui. O que as meninas me perguntaram? Eu encomendei alguns docinhos gourmet, sabe? Brigadeiro de churros, brigadeiro de doce de leite, blá, 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 umas coisinhas. E aí, tinha essas caixinhas. Por que que acontece? O pessoal quer levar os docinhos embora. Eu corto o bolo, come o bolo, eu quero levar o doce embora. Gente, nada mais lindo do que levar o docinho embora. Na caixinha já do docinho, gente. Olha que praticidade. Ninguém precisa com guardanapo, aquela coisa horrorosa, todo mundo sai no mundo de doce. Já leva. Então, eu coloquei os docinhos pro pessoal levar na própria decoração. Então, já ficou a mesa decorada, tá, gente? Eu vou filmar pra vocês, vocês estão vendo. Essa caixinha, ela é com anjinho. Toda beijinha e branquinha, nas cores que a gente escolheu. Dentro, ficavam quatro docinhos, tá, gente? Aí, da sua escolha. Ela tem o tamanho bom, os docinhos cabem. Achei lindo. Ele é no formato 3D, o anjinho aqui. Tem esse detalhe, gente, do tecido em volta. Coisa mais maravilhosa. Esse outro, gente, olha que linda essa cruz. Com esse detalhe. Com a... Com a fitinha no dourado. O lacinho já tá até feinho. Também vinha mais um docinho dentro. Gente, olha o recorte. É... É que ela faz essa... Essa parte da papelaria, tá? Papelaria de luxo exclusiva, né? De acordo com o que você quer. Então, ela fez pra mim. Tinha mais um doce aqui. Óbvio que não tem mais nenhum doce, né, gente? Porque já comemos todo. Daí teve essa outra caixinha de anjinho em cima. Que ela abre, o anjinho abre. E aí, mais um docinho dentro. Maravilhoso. Aí, gente, de lembrancinhas. Pra levar. Também tinha essa caixinha linda. Com lacinho dentro o tercinho. Tá? E a única coisa que minha irmã não fez. Que eu comprei pela internet. E foi muito rápido também a entrega. E eu falei, gente, me coloca no CEDEX super rápido lá. Que era a opção. É... Foi pelo Elo 7. O site do Elo 7. Eu digitei lá. Lembranças pra batizado. E, gente, foi tudo casando, sabe? Foi esse Divino Espírito Santo com... É... Como imã de geladeira. Tá lindo. Ele vem escrito. Batizado Mateus 18 do 8 de 2019. Então, é o Divino Espírito Santo pra você colocar na geladeira. Eu adoro o Divino Espírito Santo. Muita gente gosta. E fica muito lindo. Se não me engano... Eu paguei R$8,90 em cada um. É... E aí eu encomendei. Chegou dentro do prazo. E foi isso, gente. Eu falei pra vocês que era fácil. Era uma coisa bem básica. Foi isso. Tinha que ter a lembrancinha. Nos docinhos. Eu optei por já fazer uma embalagem pra pessoa levar pra casa. Pra não precisar de ficar ali enchendo a mão de docinho. Que eu acho super chato. Então, essa... Essa parte dela ter feito ali as caixinhas pra eu levar. Foi muito lindo. Então, pras meninas que quiserem. Manda lá a pergunta. Elas foram pra falar com vocês. E ver... Se vocês tiverem de ideia por batizado. Outra coisa que eu fiz. Que eu coloquei que eu não falei pra vocês. Foi um próprio quadro. Daqui do quarto do Matheus. De decoração que eu tenho. Que é da Minimonde até. Da parte de decoração aqui do quarto. É... Com a oração do anjo da guarda. Que é muito lindo. Que eu amo esse quadro. Eu mandei fazer. Eu quis ele nessa cor, né? Do dourado. Que já bateu com a decoração, gente. Com a oração do santo anjo do senhor. E a gente fez essas fotos lindas. Que eu vou deixar pra vocês verem aí. E espero que eu tenha ajudado com a ideia, gente. Eu sou super básica com festa. É... Eu penso assim, tudo rápido. Geralmente eu já vejo alguma coisa pronta. E eu não tenho muito, né? Não tenho muita chatice, assim. Muita frescura com festa, tá, gente? Então... E penso sempre em reutilizar as coisas, sabe? Eu levei quadro meu. Vazo meu. Boleira minha. Sabe? Então, né? Eu acho que dá pra fazer um negócio ficar bonito. Se vocês estão me perguntando o que vocês acharam bonito. De uma forma bem, sabe? Dá pra economizar de uma forma bem sustentável, tá, gente? Bem bacana. E é isso. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, pode me deixar lá nos comentários. Que eu respondo pra vocês. Quero agradecer pelo carinho sempre. Compartilho o vídeo com as gravidinhas de plantão. Com as mamães de primeira viagem. Deixe um like, que é super importante, tá, gente? Pra o vídeo aparecer aí pra mais pessoas. Se inscreva no canal, clicando na minha foto aqui do lado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Minha vida tá uma correria, hein? Então... Então relevem, gente. Tô gravando até rápido, porque é o dia que eu consigo gravar aqui. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.